A questão 59 de biologia, ela fala de pirâmides ecológicas. Pirâmides ecológicas é uma tentativa de representar de forma gráfica uma cadeia alimentar. Temos três pirâmides ecológicas, a de biomassa, a de número e a de energia. A mais lembrada sempre é a pirâmide de energia, que tem a base larga e o ápice estreito, como a figura clássica de pirâmide. Sempre quando representar uma pirâmide para você, a primeira barrinha do produtor, a segunda do consumidor primário, a terceira do consumidor secundário e assim por diante. A letra A fala de pirâmide de biomassa. Essa pirâmide de biomassa, ela tem dois modelos. Se for no ambiente terrestre, vai ter a primeira barrinha maior que a segunda e assim por diante. Então, a primeira maior, a segunda um pouco menor, a terceira menor ainda, como a pirâmide de energia. Já se for do ambiente aquático, a primeira barrinha do produtor é menor que a do consumidor primário. E se você observar na imagem, a pirâmide de biomassa trazida na questão, ela tem a base menor, a primeira barrinha menor e a segunda maior. Então, essa é uma pirâmide clássica de ambiente aquático. Mas a letra A fala como se fosse pirâmide de biomassa de ambiente terrestre, por isso que ela está errada. Já a letra B traz a figura clássica da pirâmide de energia. A pirâmide de energia, a número 2 que aparece no gráfico, é a pirâmide clássica de energia com a base mais larga, o produtor maior, consumidor primário um pouco menor, secundário menor ainda, representando a perda de energia que acontece quando passa de um nível trófico para o outro. Questão 59, melhor resposta a B de bola.